Poxa, começou de fim, Melodinho, abre o vídeo pra nós. Vamos ou não, galera, tá? Você tem que ir, chama. E aí, galera, seguidora do Diana. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de MWM. Aí, agora vai, cara? Vai, vai, tá ficando bonito aí. Então, estamos aqui, ó, montando o motor, olha aqui, o negócio já tomou forma, galera. Que coisa mais linda, e não é o Carninho, viu? Não é o Carninho. Olha aqui, os cabeçotes já estão no lugar, ficou bonito. Depois que dá um tapa e monta, é bonitinho demais, né, Carninho? A gente fica satisfeito, né? Tudo feliz, é tudo bonitinho. E aí, trocou os selos todos, né, cara? Tá aí, ó, o motorzinho tá ficando nojeito. Carninho, observação, e o que a gente tem que correr atrás agora? Rolamento. Rolamento. Vamos ver aqui. É do ar esse aqui? Eu acho que é. Deve ser um tensor. Um tensorzinho. Ó. O que que rolou aí? Só vai pra um lado, não vou. Olha. E é impressionante como já tá comido aqui mesmo, né? Tá, poeira. Ou você tentou tirar, não? Não, vi a análise só na poeira aí, ó. O que que dá? Comeu. Comeu tudo, parou. Como é que vai fazer pra arrumar esse rolamento e eu tenho que caçar ele, ó? Vamos desmontar e vamos achar um rolamento de blindagem de plástico. Ele já vem com graxa suficiente pra trabalho. Esse rolamento com proteção de plástica, se encher ele de graxa dá beona, não dá? Tá. O que acontece com a graxa e o rolamento, Carlinhos? É dar super aquecimento. Então o caboclo que comprou um que vem blindado, não tem dessa de abrir e ficar enfiando graxa, não. Não, a graxa que tem nele é suficiente pra vida útil, Carlinhos. O que que é isso, hein? Nossa, cara. Então vamos lá, abrir aqui. Caçar esse rolamento. Aí. Detalhes tão pequenos de nós dois, né, Carlinhos? Toda hora aparece um detalhezinho. E onde que eu vou achar esse rolamento aqui? Vamos tirar e vamos ver. Filar o de parte. Ok. Então tá aqui, ó. O motorzinho tá no jeito. Eu trouxe um filtro aqui, ó. Particularmente, não falando mal, mas particularmente eu prefiro colocar os filtros originais, mas aqui a gente não tem o MWM aqui pra esse motor, então eu vou trabalhar com esse filtro aqui agora. É o Ronaldinho que tá trabalhando? Tá. Olha lá, não dá. Toda vez que eu venho aqui gravar, o povo vem trabalhar com a delarulha. Olha lá. Martelando. Ô, Ronaldinho. Não, não, não. O que que você tá... Olha, o cara tá arrumando esquema, filho. A verdade, você errou o profissão do mecânico, eu fui porcineiro. Virou um marceneiro. A minha filha tá crítico. Tá crítico. Tá aí, tudo no chão, parece que você é um cílio de gambiarreiro. Comece mesmo. Mudança, você tá há quanto tempo de mudança? Nossa senhora, mudando não acaba não. Já tem uns quatro meses e... Tá bom, os pouquinhos vai chegando. É isso aí. Vamos lá ver o que a gente vai... Pois é, a gente tá falando agora sobre isso, sobre a improvisação da mudança. É isso, vamos fazer no quadro agora. A gente precisa de uma ferramenta pra sacar o rolamento. Você tem alguma coisa aí em sua visão ou não? Não, mas tem que... Tem que improvisar mesmo. Quando você tá a ferramenta aqui, tá gastando uns 15 minutos aqui, ah. Tem que fazer o pedido. Tem que fazer o pedido. Aí entra pra apreciação do conselho. Aí, a gente tá feio. Aí, aí. Não tá pra mais um buraco, hein? Vai montando, cada buraco vai tapando, é uma alegria, né? Oxi. Foi-se. Olha, a nossa turbina tá aqui. Lembrar aqui dos nossos amigos da Embrepoli. Olha aí, turbina zerada. Top de linha. Top de linha. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Israel, pro Charlie, pra galera toda da Embrepoli que turbinou a nossa F1000 durante a viagem pro Sul. Tá aí, ó. Aproveitar também pra agradecer os patrocinadores do canal, que é a Datamars. Tá aqui, ó. Speedride, Trutesto, Syncro, Z-Tags, né? Linha completa pra pecuária. Pessoal da Ruminutri e do Ilana, análises laboratoriais. Então, muito obrigado aí pelo patrocínio. Se puderem, acessem aí na internet. Procurem aí pelo Ilana, Datamars e a Ruminutri. Tá bom? São apoiadores do canal, cara. Só como você que deixa o like, né? Então tá aqui, ó. Seguimos na montagem, procurando a ferramenta pra gente extrair esse rolamento aqui. Olha a feira do Ronaldinho. Vai ficar aqui até 3 horas da manhã, arrumar a ferramenta. O que que é isso aí, cara? Isso é suspensão? Em vez de dar suspensão pro cara, você dá um trabalho desse? Vai organizando. Vai organizar a ferramenta hoje. Vai. Porque atrasou no serviço, vai organizar tudo. Tá. Olha o alicate aí, alicate, alicate. Não achem que a oficina é uma zona. Conta a história aí, Carninho. Vocês estão remontando a oficina, né? Vocês mudaram aí o endereço, né? Mudando tudo. Endereço, tudo. Estão remontando e não é fácil não, gente. Você igual disse que é difícil. Tá trocando pneu andando com a bicicleta. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos. O serviço não para, não dá tempo. Meu filho, tem que pegar nada. Aqui. Já moeu e todo aí, assim. Tantas coisas aí, mano. Tá atraso, não me desarma. Carlinho? Tá fácil, vai. Aí, ó. Se esse trem pular na lente da câmera, acabou o YouTube. O canal quebra. O canal quebra. Olha só. Olha só. Olha só. Zerado, galera. Olha só a situação. É, gente. É, gente. É, gente. Subriuente. 6,203. Vai por um rolamento do... Do ex-piloto do máximo. Você é o mesmo? É. Ah, não. Você é demais. A blindar de plástico. Carlinho. Não rolamento do 1503, que é do... Diferença. Tá vendo? A blindar de plástico é um retentor. Hum. Então, ele vai segurar até a caloria, que é suporta, e vai ficar, e vai trabalhar. Ele não vai te sair a graxa, enquanto esse aqui não. Por que que o de metal não segura? Mas qual o sentido? Ele não tem vedação. Ah, ele é só uma tampa? É só uma tampa. Ele não segura a graxa lá dentro? Não segura a graxa. Acaba que a graxa sai e você não consegue lubrificar ele. É pior. Isso. Por isso que é mais caro. Se você pegar um desse aqui, um blindar de metal e um blindar de plástico, o de plástico é bem mais caro. É bem mais caro. Então, hoje, você procurou um rolamento desse aqui, tem sua aplicação ou seria uma economia porca? Uma economia porca, né? Não precisa de ter essa aplicação de metal, não? Não. Se você for olhar, não. Não. Depende. A maioria dos lugares, você tira ela, porque tem lubrificação. Aí sim. A lubrificação corre dentro. É isso. Aí você vai ter uma roda, por exemplo, vai ter lubrificação, beleza. Você tira uma blindagem pra ter lubrificação. Então, nesse caso, a gente troca... Ou igual o câmbio também. O câmbio, por que que você não tira? Porque aí o câmbio desse aqui, aí você põe um desse aqui, já é mais complicado, de plástico. Aí no câmbio, no câmbio que tem a de metal, aí já dá, porque aí não entra resíduos quase nenhum. Mas no câmbio ele vai estar banhado no óleo? Ele vai estar dentro do óleo, né? Dentro do óleo. Aí vai estar lubrificando constantemente. Então tem essa... Não entra limalha, mas passa lubrificação. Passa lubrificação. Entendi. Tipo assim, lógico, limalha maior. Mas já dá pra regir. E esse aqui não, esse aqui já... Esse aí vai comer lá dentro. Não vai ter a lubrificação do próprio óleo da câmbio. Já vai. Então vamos lá montar isso daí. A gente tinha filtro Bosch e filtro Man pra colocar. Por que que a gente escolheu o Man? Ah, que é de caminhão, né? Não vai achar. Eu sou. Não faço ideia de sorte, né? Simpatizou pra ver. É o original Volkswagen, né, velho? Então vamos por ele, vamos por ele. Tá bom. Sei não. Se a Volkswagen coloca, né? Por que que a gente não vai colocar? Coitado. Mas Bosch também tem uma bomba. Bosch, tudo é Bosch, né? Tudo é Bosch. Bosch é ficar muito comum, né, cara? É. Vamos pôr um trem diferente aí. Olha, fechado no G5 já, ó. Aí vem com isso o filme. É, mãe, a mãe vai estralar, né? Não vai ser hoje, não? Ah, não. Eu sei, cara, eu tenho, eu gosto de você. O volante tá filé, hein? Tá. Tá o rolo aí. Tá tudo belezinho. Mas o que que falta agora, hein? Mas faz uma bomba, vou pôr o conjunto aqui. Deixa eu te falar. Pensa a roela pra nós, viu? Onde? A roela mais grossa, 3 oitavos, espesso no grosso. Olha aqui como é que é. Olha, Ronaldinho. Tá vendo? Tenta filé, hein? Só não pode ficar analisando muito as coisas aqui todas. Você bateu o nível aí, não? Não. Mas tá ótimo, cara. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom, serviço? Vou ter que buscar uma roela ali, vai precisar de alguma coisa aqui agora, né? Ó, Vometinho. Vometinho, você está aqui, Vometinho? Vamos buscar oito arruelas, galera, pra poder prender o coletor. Ó, galinha já tá... Eu tô baiano ali já, vamos... Vamos voltar. Bom ou não? Vamos lá. O que você tá arrumando por aqui, meu amigo? Qual que é o seu B, ó? Parafuso? Uma roela, velho. A gente tá quase na mesma missão, então... O que você tá montando lá? Eu vou montar na caldeira. Eu vou ter que montar a C, pela Pitangue. Sério? Mas vocês construíram? Fez tudo. Fazia nela. Ó. Daquela manhã. É. Pra quem que você vai mandar abraço hoje? Falou, galera, abraço. Cuidado aí com o cinto, hein? Você vai mandar um abraço pra quem hoje, sabe? Pô, mandar um abraço pra... Viana Alisa. Pra mim? Muito obrigado. É essa, né? Só você mesmo. É desse tamanho mesmo, meu irmão, Sérgio? Beleza. Oito. Certinho. Então, somente. Esse aí já é do jogo de junta superior que eu comprei. Isso. Já vem tudo bonitinho, hein? Bonitinho. Calente, engana não, mas você é pra cima, não é não? É. Hã? Não, eu tô só tampando. É? Tô tampando. Só mostra pra galera, senão eles vão achar que você não... Tampando o buraco ali, se o bichinho entrar encarar lá dentro, vai lá pra dentro do motor. Aí só abre de novo. É. Ah, meu Deus. Aí eu não vou... Foi tampar ele aqui, né? Aqui também, ó. É, agora tem que tampar. Vou pegar... Agora vai dormir. E você também? Eu também vou. Vou tampar. Ah, deixa eu ver aqui, ó, galera. Lembrei, eu acho... Ah, não, ô, carninho. Ah, mas esse aqui não é nóis. Esse aqui é o decorator. Acho que o microfone tá... Ah, galera, que é o suporte da GoPro. Muito bom. Então, o dia termina por aqui. Essa visita é na oficina. Deve estar ventando aí no microfone, porque eu não consegui achar o meu... O meu microfone da câmera. Tá difícil, galera. Eu tô bem balançado, viu? Nosso Valmetim tá aqui. Coloca no comentário aí o que você acha que vai acontecer com o Valmetim. Por que que a gente tá dando revisão? Por que que eu falei que a gente vai viajar longe, vai andar muito? O que será que a gente vai fazer, hein? Olha, essa semana vocês vão começar a ter uma ideia do que que vai ser... Posso falar que é um evento, tá? Que a gente vai levar esse Valmet. Esse Valmet vai participar de um evento. E você pode colocar no comentário aí o que você acha que... Realmente vai acontecer e o que que é que a gente vai fazer. Nosso Valmetinho. Bonitinho, bonitinho. Isso aí, então, Carlinho. Encerramos o vídeo de hoje. Qual o planejamento pro nosso motor, então? Se Deus abençoar. Tudo já deu errado, amanhã tem que dar certo, né? Tem que dar. Não, mas o motor não deu nada de zebra. A gente caminhou certinho com ele, ué. Ah, não deu errado pros outros serviços. Foi. Amanhã a gente liga ele, então. Se Deus quiser. Bom demais. Falou. Então, faz uma mensagem motivacional pra despedida. Só tristeza é minha alegria. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.